Então tá, boa noite pessoal. Meu nome é Thiago. Eu vou falar então um passo a passo sobre a Darknet. Eu vou descrever esse termo que pouca gente sabe descrevê-lo. Essa foi a linda foto que eu coloquei lá no Coloque. Eu espero que tenham lido ela, porque eu achei muito engraçado. O que é uma verdade, na real. Basicamente, o meu objetivo aqui é falar o que é uma Darknet, como essa Darknet funciona. Então eu vou comentar um pouco sobre proxy, vou comentar sobre algumas Darknet, no caso, três. Eu vou falar o que vocês não devem fazer quando estão acessando a Darknet. E eu vou, ao final, vou mostrar algumas páginas da Darknet. É a parte que não vai ser gravada. Então, sobre mim, eu sou aluno do mestrado. Eu trabalho com ataques de amplificação, o que muitos já sabem. Por um acaso, alguém usa Mac aqui, além do Gel? Porque o Gel eu sei que usa. Não. Tem muito usuário de Windows aqui. Ô, sinceramente, eu não vou fazer pergunta. Eu só levanto a mão aí que eu quero saber pra... É, tipo, ah, usuário de Windows. Beleza. Não, usar os dois tá valendo. Não, é que muitas das técnicas que eu vou falar, se tu for aplicar no Windows 10, tu não vai conseguir, ou tu vai estar fazendo merda. No Windows 7 vai até funcionar mais ou menos legal, mas no Windows 10 não vai funcionar legal. Porque o Windows 10 tem muita operação por baixo dos panos ali e não funciona. Então, basicamente, avisos. A internet não foi feita... A internet não foi feita pra ser anônima. Essas ferramentas, elas são desenvolvidas pra deixar o usuário anônimo. Então, o conteúdo que o usuário tá pesquisando, tá buscando, ele quer se manter anônimo. Mas a internet não foi feita pra isso. Então, isso é um problema. Nesse ponto, surgem essas ferramentas. Eu consigo configurar todas essas ferramentas na mão. Eu não recomendo vocês configurarem elas na mão. Porque vocês vão fazer cagada. E vai vazar o IP de vocês. Então, se forem usar algumas dessas ferramentas, baixem configurada. É extremamente fácil. Basicamente, se tu tem Windows XP pra frente, vai funcionar tudo que eu tô falando ali. E o Windows 10 pra baixo, pros usuários de Windows. Mac vai funcionar a mesma coisa do Mac pro Linux. E ao menos o Tor, todas as ferramentas que eu citar aqui, quando tu baixar, a InSA vai te colocar numa listazinha assim. Eu sei que pro Tor eles não tão mais fazendo isso. Mas as outras ferramentas, eles ainda fazem isso. Então, tu vai cair numa listazinha lá. Ok. Mas, é só o teu IP lá. Não tem mais nada na lista. Basicamente, eu recomendo não fazer isso em casa. se tu não sabe o que tá fazendo. E eu não sou responsável por nenhum problema. Por nada que vocês fizerem. Vamos lavar as mãos aqui, ó. Se quer ajuda pra alguma coisa, pode falar comigo. Mas eu não sou responsável por nada. Não, pra Windows 10 eu vou te ajudar pra dar merda. Tá? É, eu tô usando. Basicamente, o que eu preciso pra receber essas darknets? Qualquer coisa. Eu preciso de... Um Raspberry vai funcionar. Um notebook vai funcionar. O teu celular, tu pode usar pra acessar uma darknet. Tu pode usar um pendrive, que é o que eu tô usando. O que eu recomendo. Por acaso, alguém nunca ouviu falar de darknet? Alguém nunca ouviu falar de deepweb? Ok. Se ninguém nunca ouviu falar. Alguém já usou o Tor? Aê, nossa, que orgulho. Poxa. Beleza. Beleza. Então, esse é o meu resumo da internet. Que antes de explicar as darknets pra vocês, eu tenho que explicar como é que a internet funciona. A deepweb, a darknet, elas estão localizadas na internet. Elas não são uma rede separada, um bloco separado da internet. Tá tudo no mesmo lugar. Só que a maneira de tu acessar essa informação é diferente. Então, basicamente, a nossa internet é constituída de diferentes provedores. Então, são um conjunto de provedores que juntam pra se formar a internet. E quando eu quero pesquisar, alguma coisa, eu coloco no meu pacotinho lá. Ah, eu quero pesquisar o Google. E mando pra frente. Mando pra fora. Até chegar no servidor do Google e volto. Essa é a minha explicação da internet em duas linhas. Por favor, quando vocês forem fazer hack, não falem pro professor que eu expliquei a internet assim pra vocês, tá? O Guilherme vai ficar maluco. Se vocês querem ver as diferentes redes que vocês estão passando, vocês podem usar tracer. Ou o MTR, que é um tracer também. E ele vai começar a listar todas as redes que eu estou passando. Depois, no final, se vocês querem que eu liste, eu executo essa ferramenta aí e mostro pra vocês como funciona. Então, meu assunto, basicamente, é Deep Web, Dark Web, Dark Net. São esses três carinhas que são a mesma coisa. Eu vou falar Dark Net. O termo Dark Net, eu vou falar Dark Net porque a documentação, a documentação é toda Dark Net. No Brasil, eles falam muito Deep Web, Deep Web, Deep Web, mas é Dark Net. Tá bom? É Deep Web, eu não sei de onde eles tiraram, mas é Dark Net. Certo? Eu não vou ler, é só pra vocês irem um pouco. Tá bom? A NSA, ela gosta muito dessas ferramentas, tanto que por algum tempo, ela fica batalhando com essas ferramentas pra quebrar a criptografia e observar o que esses usuários estão fazendo. Então, basicamente, o que que é Dark Net? O termo Dark Net ou Dark Web vem da Arpa, que foi a primeira internet que existiu, que era do sistema de defesa americano, era de 1970, então esses caras que fundaram a nossa internet, os caras eram top. E esse termo surgiu lá porque existiam páginas que não poderiam ser acessadas pela rede Arpa, que era a internet da época. Então, surgiu esses termos de Dark Web. Eram páginas que eu precisava de um serviço ou um proxy específico pra acessar. Eu não conseguia consultar usando o serviço da Arpa. Eu fiz um breve resumo aqui, se alguém quiser, por um acaso, brigar comigo do significado entre Dark Web, Deep Web e Dark Net. É basicamente esse resumo. Dark Net e Deep Web são a mesma coisa. Só que se você sair do Brasil e falar Deep Web, provavelmente ninguém vai conhecer. Porque é um termo que não é... É um termo que é mais da América do Sul. Nos Estados Unidos é conhecido como Dark Net. A Dark Web já é um pouquinho diferente. A Dark Web tem o enfoque de esconder. Eu não quero que vocês saibam o que eu estou publicando lá. Então, eu vou botar páginas ocultas que eu só quero que certos usuários encontrem. Então, a Dark Web, ela é encontrada dentro da Dark Net, só que eu preciso de ferramentas especiais para acessar. Daí que surge o Tor, que muitos aqui usaram. Daí que surge o I2P, que eu acho que ninguém nunca usou. E o Freenet, que eu também acho que ninguém nunca usou. Na real, acho que o Gustavo já usou. Então, por que essas páginas não são indexadas? Esse conteúdo não existe na internet. Então, se eu pesquisar no Google alguma página em específico da Dark Web, eu não vou encontrar. Essas páginas, elas não são encontradas na web, porque os buscadores, tipo o Google, Yahoo, o Bing, o DuckDuckGo, que é muito bom, eles realizam um scan da internet e eles fazem ranqueamento. Então, eles saem escaneando a internet e vendo, ah, tem essa página, tem essa página, tem essa página. E em cima dessa base de dados, eles começam a ranquear. Então, quando vocês pesquisam alguma coisa em qualquer serviço de busca, tipo o Google, a ordem que aparece, os links, é essa ordem de ranqueamento. Mas esses buscadores, eles acabam deixando essas páginas de fora. Não existe, tipo, os buscadores, que nem o Google, ele não fala por que eles deixaram uma página fora. Entendeu? Eles não chegam e falam, o nosso algoritmo deixou esses servidores fora por causa de tal motivo. Não existe. Eles não falam por que eles deixam esses servidores fora. Grande parte dessas páginas são deixadas de fora porque elas não querem ser encontradas. Realmente, eles usam ferramentas específicas para garantir o acesso dos usuários, que garante que essas buscas desses buscadores não encontrem. Mas existem algumas páginas, algumas não, grande maioria, que não são indexadas por esses carinhas. Essas páginas podem ser encontradas na Darknet. Então, basicamente, a Darknet, ela quer garantir o anonimato dos usuários. Eu não quero dizer o que eu estou fazendo ali e quem que eu sou. E, para garantir disso, ela acaba aplicando uma criptografia bem pesada em cima e acaba brincando muito com o proxy. Já vieram me perguntar quais que são os layers da Deep Web. Eu não sei quem inventou layers da Deep Web, mas esse termo não existe. Se alguém chegar para vocês e falar, ah, eu fui até o layer 2 da Deep Web, me fala quem que é o cara que a gente pode trocar uma ideia, porque não existe layer. Está tudo no mesmo lugar. Então, eu coloquei essa imagem aqui para dizer que isso é mentira. Entendeu? O Google não está na superfície. O Google só é uma facilidade para o usuário. Mas está tudo no mesmo lugar. Está tudo na internet. Eu peguei essas informações aqui, só que elas são de 2015. elas acabam afirmando que 96% da internet faz parte da Darknet. Atualmente, não tem nenhuma busca que fala, ah, subiu. Mas essa pesquisa provavelmente não vai ser repetida, porque os provedores de internet já não permitem mais ficar fazendo scan. Eu não sei se alguém aqui, alguma vez brincou de escanear a internet. Isso não é um negócio muito simples. E é um negócio que tu incomoda muita gente. E os caras ficam muito bravos contigo. Então, não é um negócio fácil de dizer, ah, 96% da internet é da Darknet. Não é fácil de afirmar isso. Basicamente, o que eu encontro lá? Eu encontro serviços de e-mail. Eu encontro bancos. Eu encontro livros. Eu encontro revistas. Eu encontro muito documento de jornalismo, que é extremamente usado. Eu encontro muitos locais de venda. Eu encontro muita coisa ruim, o que 90% daqui só deve ter ouvido o lado ruim da situação. Por que o ódio? A Deep Web ou as Darknets, elas só chamam a atenção quando alguma coisa ruim aconteceu. Então, as notícias só apontam o lado ruim. Certo? Então, nesse quesito, nós só sabemos o lado ruim. Então, eu aposto que o pessoal que levantou a mão e usou o Thor não entrou no Thor para ver coisa legal. Eu acho que entrou para ver outras coisas. Só acho. Só acho. Essa crítica acaba vindo... Por quê? Tem muita venda de droga. Tem muita pornografia lá. Tem hackers. Tem hackers. Tem assassino de aluguel. Tem assassino de aluguel. Mas essas redes acabam trazendo oportunidades para os usuários. Na nossa realidade, utilizar uma Darknet é basicamente para ver o conteúdo que a gente não consegue encontrar na internet. Mas existem países que não é possível isso. Existem países que, como por exemplo a China, o governo está filtrando tudo o que você vai acessar. Então, todo o tráfego para fora da China está sendo filtrado. O que o usuário vai fazer? Nesse caso, entre essas ferramentas. Eu quero garantir o acesso livre a qualquer tipo de conteúdo. Através do Thor, através do I2P, eu consigo esse tipo de acesso. Basicamente, eu fui atrás de uma lista de ferramentas que me permitem o acesso da Deep Web, da Darknet. Eu não sabia que existia tantas. Eu não usei metade desses caras aqui. Certo? Mas cada Darknet dessas tem um enfoque. Eu coloquei um enfoque aqui do lado. Se alguém depois querer pegar o slide e dar uma olhada nessas Darknets. Essas são ferramentas que permitem acesso a Darknets específicas. Então, o Freenet é uma rede, é uma Darknet específica. O Freenet não se encontra na internet. Eu não consigo acessar nenhuma página dentro do Freenet na internet. Eu não consigo acessar nenhuma página dentro do Freenet através do Thor, porque é uma rede separada. Só quem está usando o Freenet consegue acessar aquele conteúdo. E isso acaba trazendo uma garantia de segurança muito maior. Ao contrário do I2P, que é outra ferramenta que eu vou apresentar, e do Thor. O Thor e o I2P eu consigo acessar qualquer conteúdo. Não estando no endereço Onion, que é o domínio do Thor, que eu só consigo acessar dentro do Thor, eu também consigo acessar o conteúdo para fora. Mas esse pezinho que eles acabam colocando para fora acaba tirando critérios de segurança do usuário, o que o Freenet não precisa. Por ser uma rede só local dos usuários, eu não preciso modificar, ah, eu vou ter que falar com o Google nesse momento. Então eu não preciso forçar uma conexão para fora da rede. Então ele acaba garantindo mais segurança do que essas outras duas. Eu também posso utilizar Proxy para acessar algumas dessas Darknets. Eu realmente não recomendo vocês fazerem isso. Eu falo do Proxy porque é a primeira vez na vida que eu fui mexer com isso, me falaram para fazer com Proxy. Não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Para aqueles que não conhecem, o Proxy visa garantir o anonimato. Visa. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer uma busca direto no Google, em vez de eu pesquisar lá batata frita no Google, ou gatinhos no Google, eu vou conectar no servidor e esse servidor vai fazer a busca para mim. Então um grupo elevado de usuários vai fazer a conexão nesse servidor que é o meu Proxy e esse Proxy que vai tratar as conexões para frente. O Proxy é extremamente útil para alguns tipos de ataque, que nem o DDoS. Se tu quer jogar sem lag, tu pode usar Proxy. Se tu quer evitar alguns tipos de ataque, tu pode usar Proxy. Mas entra no critério de segurança. Tu tem que saber o que o cara que está fornecendo esse serviço de Proxy está lidando ali no meio. Porque todo o teu tráfego vai passar por dentro dele. Então se ele quiser alterar os headers do teu TCP ou do teu pacotinho, ah, eu quero injetar alguma coisa no pacotinho do cara, ele pode. Certo? Por isso eu falo para não usar o Open Proxy. Porque muitos chegam nos anônimos e falam usem Open Proxy. Open Proxy é bom, você vai ficar anônimo na internet. Vocês realmente vão ficar anônimo na internet. Só que vai ter tanto bot no Firefox de vocês, vai ficar triste de vocês usar a internet. E usar um Proxy ou usar dois Proxy, não muda porcaria nenhuma. Certo? Um dos problemas principais do Proxy é a geolocalização. Onde é que o servidor está localizado? Então se eu for usar um Proxy que sai, por exemplo, no Canadá, o país, o Canadá, ele tem certas regras que ele obriga os provedores a exercer. Então, por exemplo, no Canadá, eles são obrigados, por um período de um ano, se eu não me engano, a logar todo o teu tráfego. Cadê o teu anonimato ali no meio? Se por acaso der algum problema, um juiz chegar e mandar eles der o teu log, eles vão dar o teu log, porque eles têm o teu log. Existem alguns servidores que não logam. Alguns. Mas esse não é o único critério que tu precisa pra acessar a Darknet. Mas pro final eu vou comentar quais são os critérios. A primeira Darknet que eu vou apresentar é a Freenet. Como eu já comentei, a Freenet, ela não faz parte da internet. Ou seja, eu não consigo acessar ela usando o Tor, eu não consigo acessar ela usando o I2P, eu preciso usar o Freenet pra acessar o conteúdo de dentro da Freenet. Por que a Freenet é tão badass? A Freenet, além de ter uma critografia extremamente legal em cima dela, se o teu provedor de internet resolver analisar, teu provedor de internet tá acima de ti. Então a Freenet tá embaixo, o provedor tá em cima. Tudo que tá passando por baixo, o provedor tem visão. Correto? Mesmo que tá criptografado, o provedor consegue identificar os lados que tão indo. Da maneira que a Freenet é implementada, o provedor pode observar os lados que tu tá mandando os pacotes, mas ela não vai entender porcaria nenhuma do que tu tá fazendo. Então além do teu pacote, tá criptografado, ela não consegue entender qual é o nexo da tua conexão. Então ela não consegue entender o que tu tá acessando, como tu tá acessando, ela só sabe que tem alguma coisa saindo da tua máquina e indo pra fora, e batendo em outras máquinas. Ela não consegue perceber o que tá acontecendo. Outra vantagem da Freenet, a Freenet, a maneira que ela fornece o serviço é entre amigos. Então eu, Castro, eu e o Castro, nós temos um servidor que quer postar fotos de... Oh, fuck. Spoiler. Oh, mouse, eu segurei o botão. Eu e o Castro, nós temos um servidor que a gente quer postar fotos de gatinhos. Certo, Castro? Metade do conteúdo vai ficar na minha máquina e metade do conteúdo vai ficar na máquina do Castro. Então se por acaso eu for preso, os caras vão pegar o meu HD, vão fazer uma imagem do meu disco. Primeira coisa que eles vão fazer, eles vão pegar o bloco, que é um bloco específico que ele escreve no disco. Eles vão pegar esse bloco e eles vão tentar quebrar a criptografia. Se por acaso eles quebrarem a criptografia, eu só tenho parte do conteúdo. O que eles vão fazer com parte do conteúdo? Nada. Então a única maneira de eles me prender é se o Castro... Se ele souber que eu estava me comunicando com o Castro. Mas a maneira que essa comunicação entre amigos é feita, o meu intuito não é de conhecer. Eu só sei que tem um usuário da Freenet. Então eles não vão conseguir atrás de ti. E para buscar o conteúdo, é basicamente um broadcast entre os nodes da Freenet. Então eu quero uma foto de gatinhos. A foto de gatinhos... Eu estou conectado, eu sou o node A. Eu quero fotos de gatinho. As setas azuis é a minha busca. Então eu vou para B, B vai ver, ah, eu não tenho tua foto de gatinho. Então B vai mandar para frente. B vai mandar para C, C também não tem. Vai responder para B. B vai continuar, vai para F, vai para E, vai para D. Quando ele achar, ele retorna. A Freenet, dependendo do conteúdo que está dentro dessa Darknet, o tráfego é lento, porque são conteúdos de pouco acesso. Mas o conteúdo que tem muito acesso, ele começa a gerar mais nodes de compartilhamento. Então em vez da foto dos gatinhos estar só comigo e com o Castro, nós começamos a dividir essas fotos de gatinho. Então vai para o Zook, por exemplo. Essa foto já vai estar em três máquinas. Então é um hop a menos, provavelmente, que eu vou ter que dar. É um pulo a menos que eu vou ter que dar para achar esse conteúdo. É uma rede que eu nunca vi um ataque bem sucedido. Eu sei que existem alguns tipos de ataque para tirar o anonimato, mas nessa rede eu nunca vi os caras fazer tipo, ah, funciona esse ataque, o cara, esse é o IP do cara e o cara estava assistindo tal conteúdo. Eu nunca vi nessa rede, ao contrário das outras duas que eu já vi. O que é muito comum. Essa é a interfacezinha da Freenet. Ela é bem organizadinha, bem organizadinha. Outro carinha é o I2P. O I2P já apresenta uma lógica um pouquinho diferente. Ela é uma darknet, só que além da mesma lógica, ela tem uma lógica parecida com a da Freenet. Ela tem a rede dela, ela tem a darknet dela, mas ela permite que os usuários coloquem um proxy que vaze da rede. Então, se eu quero acessar um conteúdo que está no Google, eu consigo sair da rede do I2P e ir para o Google. Ele tem uma opção que eu consigo vazar da rede, certo? Ela, ao contrário do Tor, ela é muito segura para chats. Por que ela é muito segura para chats? Porque o conteúdo, os servidores dos chats estão dentro da rede. Então, eu não tenho problema do Tor que é só um caminho. Esse cara são vários caminhos. O conteúdo que está saindo nunca vai voltar pelo caminho que está voltando. Existe um ataque no Tor, qual o problema do Tor? Ele tem um caminho que vai e o caminho que volta, é o mesmo. Nesse carinha, são caminhos diferentes. Então, o node de saída, o node de saída, que é esse cara aqui, vai mandar para fora o conteúdo que ele quer do Google e vai receber. Mas, quando ele tem que voltar para o Bob, que está aqui do outro lado, ele não vai mandar pelo mesmo caminho, ele vai mandar para um outro caminho. Ou seja, se tem um provedor em cima, observando os caras embaixo, ele não consegue presumir, ah, o cara passou por aqui e depois está vindo por aqui. Ele não sabe que magia você está fazendo ali no meio. Então, ele não consegue presumir o que você está fazendo. O Tor, por ser um caminho único, ele já consegue. Esse carinha é um pouco similar ao Tor por usar o Silly Garlic Routing, que é a maneira que o Tor utiliza para criptografar os pacotinhos. Então, qual que é a lógica desse Silly Garlic Routing? O que todo mundo já... Alguém que já mexeu com o Tor já deve ter ouvido falar. O Tor é uma cebola. Cada camadinha é uma criptografia a mais. Então, ele vai criptografando o conteúdo até sair. O Silly Garlic é esse cara. É o cara que cada usuário que ele vai estar passando, ele vai estar criptografando um pouquinho. Certo? Esse cara, ele realiza uma criptografia extremamente legal e complexa. A criptografia dele é de fim do primeiro usuário da rede ao último usuário da rede. Entre os usuários da rede, então, esse usuário daqui, com esse usuário daqui, vai ter uma criptografia. Esse usuário daqui, para esse usuário daqui, vai ter outra criptografia. Ele vai ficar criptografando cada hop. Cada pulinho que eu estou dando dentro da rede, ele vai estar criptografando. Entendeu? E ele vai ter outra criptografia quando ele vaza da rede. Então, essas darknets acabam sendo lentas por causa desse nível de criptografia. O Tor usa esse mesmo esquema. Cada pulinho que ele vai estar dando, ele vai estar criptografando. Conexão de fim a fim, ele também vai estar criptografando. O Tor usa o Silly Garlic. Esse é o I2P. E o Tor, o que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é lindo. O objetivo do Tor é a comunicação anônima. Mas o Tor busca simplificar bastante a vida. Então, essas duas outras ferramentas para acessar darknets que eu apresentei, elas permitem o uso de UDP e TCP. Ou seja, aquelas duas carinhas eu posso usar o Torrent. Se eu querer compartilhar algum arquivo usando o I2P, baixar, sei lá, Game of Thrones, eu consigo. Eu consigo abrir o Pirate Bay e baixar o conteúdo lá no meio. Como eu consigo enviar o conteúdo? No Tor eu não consigo, porque o Tor força os usuários a usar TCP. Eu não sei se tem alguém aqui que entende de compartilhamento de arquivo. É possível tu forçar os clientes de Torrent a usar só o TCP. Eu não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser, ah, eu quero usar o Torrent dentro da rede do Tor, pode vir conversar comigo que eu sei como. Mas é uma gambiarra. Ah, então não é uma boa ideia. Beleza? Basicamente é isso. O Tor tem um ponto fraco. Ele visa criptografar toda a informação do usuário. Mas o Tor tem que vazar para a internet. Então, a rede dele, basicamente a rede do Tor são os carinhas que tem o mais do lado. Certo? E o Google é esse carinha aqui no final. Quando eu saio da rede do Tor, e eu vou me comunicar com o Google, eu saí do Silly Garlic. Eu já não tenho mais aquela criptografia. Eu só tenho uma criptografia que eles me fornecem lá do HTTP, e deu. Toda aquela criptografia que eu estava implementando, ah, pular de um lado para o outro, eu estou criptografando, do fim a fim eu estou criptografando. Eu não tenho mais. Eu só tenho a criptografia até esse ponto aqui. E por ser um caminho único, é um outro ponto fraco. Mas o Tor não pode ficar modificando tanta coisa, porque ele precisa otimizar o tempo dele. Quando eu podia sair da rede, quer dizer que eu estou no cliente do Tor, eu posso acessar um site... Então, as páginas que eu vou mostrar são endereços.onion. Esses endereços são servers, são páginas que só podem ser acessadas pelo Tor. Elas estão dentro do Tor. .onion está dentro da rede do Tor. Certo? Mas eu consigo acessar o Google. Como, por exemplo... Eu estou saindo na França. Eu estou saindo na França. Então, o Tor, ele é basicamente três pulos. É o meu node de entrada, que é o meu node guard, que está... Eu... Neverlands. Eu não lembro. Holanda? É Holanda? É o País Baixo. Estou entrando na Holanda. Eu estou passando pelo Canadá. Se você saiu no Canadá, você pode acessar muito mais coisa. E eu estou saindo na França. Então, o meu ponto de saída é na França. Eu estou saindo para a internet na França. Basicamente, todas as páginas que eu abri ali em cima, elas estão dentro da rede do Tor. Então, eu não estou chegando... Eu estou chegando nesse carinha, mas eu não estou saindo desse carinha para a internet. Porque esse carinha garante o acesso aos endereços .onion. Esse cara que tem a lista dos endereços .onion que eu estou pesquisando e vai me fornecer. Mas, se eu quiser... Não. É uma lista compartilhada. Se eu quiser sair no Google, eu saio no Google. E está em inglês esse Google. Mas, eu saí no Google. Eu estou saindo no Google. Certo. Eu estou saindo no Google. Está vendo ali em cima? Google.com. Estou no Google. Se eu for tentar logar aqui, vai dar uns erros bem legais. Mas, basicamente, essa página aqui é no Google. Essa página aqui já não é no Google. É um .onion. Esse cara é o DuckDuckGoal da Deep Web. Que eu consigo acessar ele pelo Tor. Certo? Esse cara está sendo fornecido pelo último... Eu tenho que abrir a apresentação. Esse cara está sendo fornecido pelo último node. Então, esse cara está sendo fornecido pelo meu exit node. Certo? Essa rede é muito boa. Garante que eu fique anônimo por um bom tempo. Garante que eu fique anônimo por um bom tempo. Ela não é perfeita. Ao contrário da Freenet, esse cara pode sofrer alguns tipos de ataques. Como, por exemplo... Como, por exemplo, os ataques estão no último ano. Eu já falo agora. Como, por exemplo, a NSA, por três anos, ela ficou rodando o exit node. Qual que é o problema do exit node? Eu vou pesquisar... de Pirate Bay. Certo? Então, eu pesquisei a página do Pirate Bay. Eu estou aqui. Eu vou passar por um guard, vou passar por um relay, e vou para o meu exit node. Quando eu saio do exit node para fora, toda a criptografia que eu joguei em cima, parte e acaba. Porque eles têm que abrir o pacote para ver onde é que eu quero ir. Como eu não estou na rede do Tor, eu tenho que ir para fora. Então, se esse cara aqui resolver abrir o TCP dump e começar a logar tudo que está passando, começar a logar todo o tráfego que está saindo, ele consegue. E ele vai saber o conteúdo que está saindo. ele não sabe quem dentro dessa rede está perguntando o quê. Ele não sabe isso. Mas tudo que está saindo dele, ele consegue. Certo? Ele só iria saber quem que está perguntando se o mesmo dono do exit node fosse o dono do guard node. Se está na mesma máquina o guard node e o exit node, o cara consegue dizer o teu IP, o lugar bonitinho onde é que tu estava na rede. E isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, a rede do Tor, ela fornece, de acordo com o domingo, ela fornece 6.300 e alguma coisinha exit nodes. Desses, 5.000 são banidos. O que isso quer dizer? Desses 5.000 tentaram fazer algum tipo de ataque dentro da rede. Eles tentaram tirar o anonimato do usuário. Entendeu? Quando eu conecto na rede do Tor, ele pega abaixo uma lista com todos os exit nodes. Esses carinhas sabem parcialmente quais são os nodes que estão conectados na rede. Então, o que ele busca visar? Eu não quero me conectar no mesmo continente. Porque se eu estou me conectando no mesmo continente, provavelmente, não é que é impossível, mas provavelmente é o mesmo provedor. Se eu estou no mesmo provedor de internet, esse carinha em cima consegue ver. Então, se eu estou comunicando com um cara dentro do mesmo provedor de internet, o provedor está em cima da gente. Ele consegue ver tudo. então provavelmente ele vai me jogar para outro país. Nesse meu caso, eu estou indo para a Holanda. Nesse meu caso, eu estou indo para a Holanda. E assim, ele vai dando uns pulinhos do caraca. Entendeu? Não saindo na Rússia, está ótimo. Quando saiu na Rússia, você desconfia. Quando saiu na Rússia, você desconfia. O Tor, ele pode ser... Eles recomendam essa lista de sistemas aqui que você pode usar. esse cara. Mas você pode pegar e baixar o binário dele e instalar nas máquinas, o que eu acho que foi o que a maioria daqui fez. Eu não recomendo fazer isso, mas é uma maneira de se usar o Tor. Você também pode usar o Tor no Firefox. Você pode baixar o Firefox, configurar todo o Firefox, toda a estrutura do Proxy, para conectar na... para conectar na Darknet do Tor. Não recomendo fazer isso. Certo? Então, o que eu recomendo? Usar o Tails. Tails é um sistema operacional, que é o que eu estou usando nesse exato momento. Certo? Qual a vantagem desse sistema operacional? Eu estou garantindo... O objetivo dele é garantir que tudo que está saindo dele caia dentro da rede do Tor. Então, tudo que está saindo de dentro dele tem que estar na rede do Tor. Se não, ele não deixa sair. Então, a minha conexão de SSH está na rede do Tor. O ping que eu mando para fora, ele não vai me permitir. Porque o ping, ele não vai conseguir jogar para dentro da rede do Tor. Então, ele não vai deixar sair o ping. A conexão NTP, eles acabam utilizando os servidores NTP. Servidor NTP é para sincronizar a hora do computador. Eles acabam utilizando o servidor NTP para fazer alterações no pacote. Ele só consegue sincronizar com o servidor NTP. por dentro da rede do Tor. Nesse momento, eu não estou usando esse servidor NTP. Qual é o problema de você usar outro sistema? Como, por exemplo, Windows 10, que é um ótimo exemplo. O Windows 10 tem DNS local. Não sei se vocês sabem o que é um DNS. DNS é o carinha que quando vocês pesquisam www.google.com vai resolver esse nome para o IP. Mas o Windows 10 tem um desses local. Então, se eu já pesquisei o Google, primeiro ele vai olhar se está naquele carinha. Depois ele vai sair para a rede. Então, ele vai olhar naquele carinha e ele vai direto para aquele IP. Ou seja, você não está por dentro da rede do Tor. Você foi por fora da rede do Tor. O teu IP então, ele vai buscar o servidor mais próximo de ti. E ele vai tentar comunicar por um socket separado que está fora da rede do Tor. Ou seja, teu IP está indo lá junto com o cara e tudo que você está fazendo não está servindo para nada. O Windows 7 também faz isso. Mas o Windows 7 você pode mandar parar de fazer isso. Você só tem que saber mexer um pouquinho mas você consegue mandar parar. Ao contrário do Windows 10 você não consegue parar. Se você começar a alterar esse negócio ali eu realmente não sei que você vai conseguir usar o Windows 10. Porque aquele sistema é bem implementado. Nossa, dou 10 para os caras. Aquele sistema é bom. Porra. Porra. Não, aquele sistema é bom. Algumas páginas do Tor elas estão virando conceitos da internet. Tipo, elas ficam tão popular que eles querem garantir o acesso fora da rede do Tor. Então surge o Tor for Web. Tor to Web. Que é... Eles buscam indexar páginas da... endereços Onions que são do Tor para a internet normal. Eles não conseguem indexar tudo? Não conseguem indexar tudo. Porque a desvantagem dos endereços é que eles acabam mudando. O endereço Onion é... É uma hash.onion. Então é uma hash calculada. Quando eu quero abrir um servidor dentro da rede do Tor o meu ESIC Node que vai ficar com uma lista parcial. Ele vai ter uma lista de alguns... de alguns ponto Onions de alguns endereços e ele vai compartilhar essa lista com alguns outros ESIC Nodes. Ele vai ser responsável por gerar essa hash. Então ele vai gerar uma chave pública, uma chave Pymara, vai calcular o negócio lá e vai gerar essa hash. Essa hash não é para sempre. Então, eu estava tentando achar antes um buscador russo que eu acessei na sexta-feira. não está indexado esse endereço. Então eu tenho que pegar, abrir a lista pública, que é público a esses endereços e achar esse cara. Eu não vou abrir isso porque é muito endereço.onion, tá pessoal? Mas é basicamente assim que funciona a busca dentro da rede do Tor ESIC Nodes consegue ver o conteúdo que está saindo. Problemas. Mesmo dono de Node. Se eu tenho um dono que é do Guard e do ESIC é o mesmo dono, ele consegue te apontar onde é que tu está. Se o cara está logando o tráfego no ESIC Nodes, ele consegue saber o conteúdo que está saindo da rede. Ele não sabe que você que pesquisou, mas ele consegue saber o conteúdo que está saindo da rede. Rodar um ESIC Nodes. Vocês podem rodar um ponto de saída. Se vocês forem presos, o Tor Project manda uma carta falando que tu não é responsável, que tu não tem conhecimento do que está saindo dali e é impossível ser rastreados. Eles mandam uma carta assim. Mas eu, sinceramente, conhecendo a justiça, não sei no que ajuda uma carta assim, entendeu? Tu realmente não sabe dizer o que o cara está fazendo dentro da rede, certo? Mas tu era o ponto de saída. O IP que está na internet é o teu. Então, teoricamente, a culpa é tua. Certo? Teoricamente, a culpa é tua. Existem alguns casos, tipo, de um cara em Oxford. Não, não era Oxford. Não sei. Era em alguma universidade americana. Ele estava naquela semana, na última semana de provas e ia ter uma prova que ele não ia conseguir estudar. O que o cara fez? Ele entrou no Tor, que é lindo. Ele entrou no Tor, mandou um e-mail para a reitoria falando que tinha uma bomba dentro da universidade. Por favor, não façam isso. Eu estou dando exemplos, mas por favor, não façam isso. Ele mandou um e-mail para a reitoria falando ó, tem uma bomba, tal bloco, tal sala, eu vou explodir. Eles cancelaram a prova. Meio óbvio, né? Mas eles foram fazer análise para tentar achar o cara. Certo? Eu estou usando o Tor na rede da Udesk nesse exato momento. Provavelmente eu sou o único. Certo? Eles não sabem o conteúdo que eu estou acessando. Mas eles sabem que eu estou conectado na rede do Tor. Porque daqui eu estou saindo para o Isaac Node. Eles conseguem dizer isso. Nesse cara, eles pegaram o mapa da rede e eles viram, ah, naquele período, a única pessoa que estava acessada no Tor era ele. e ia para o dormitório dele. Daí eles pegaram, colocaram ele em uma salinha e ele admitiu. Se ele não tivesse admitido, ele não ia ser preso. Porque não tinha como... Eles conseguiam provar que ele estava usando o Tor, mas ele não conseguiu provar o conteúdo. Mas ele foi preso porque ele cagou nas calças e falou. Quanto tempo eu tenho? Vamos lá. Certo, eu tenho meia hora ainda. Então, eu vou falar o que não deve fazer. Redes sociais. Vocês podem abrir o Facebook lá? Podem. Vocês devem? Não devem. Não sei nem por que entrar no Tor para abrir o Facebook. Mas está, né? Mas está, né? Não, qual que é o quê? Tu vai estar dando o teu nome. Eles não vão saber onde é que tu está no mundo porque tu vai estar saindo no Isaac Node. Mas teu nome vai estar lá porque vai estar saindo o SSL lá e teu nome vai estar lá. Certo? Algumas redes sociais, tipo Twitter. Eu sei que o Twitter não dá, tipo, tanto calça-pé assim. Tipo, o Twitter não é de abacalhar tanto com a vida dos usuários. Mas o Twitter é um carinha que eu diria que pode usar. Tor Messages que está, na real, abandonado. O IRC, o IRC, o IRC, pode ser utilizado. Mas eu não recomendo usar o IRC na rede do Tor. Porque, geralmente, 90% das vezes, o servidor que vai estar trocando as mensagens não está dentro da rede. Ou seja, não adianta para nada. Eu vou estar mandando, estou tendo todo o meu nível de criptografia, só que eu estou saindo na internet, caindo no Freenet, que provavelmente é o que eles usam, e voltando. Entendeu? Já o I2P, que eu botei C ali, e o Freenet, não tem esse problema. Porque o servidor está dentro da rede deles. Então, não tem esse problema para achar. Comprar produtos. Vocês podem comprar produtos? Podem. Eu recomendo comprar produtos? Não. Quais são os cuidados que tem que ter? Não mandar para a tua casa, não comprar no teu nome. Coisinha bem básica, assim, né, pessoal? Coisinha que vocês não precisam pensar muito. O que eles recomendam fazer é, compra o passaporte falso, abre uma caixa de correio falsa e manda para aquela caixa de correio. Caixa poçal. Caixa poçal, isso. Muito obrigado. Pode ser na mesma sociedade. Pode ser, mas eles não vão te achar. Tem que registrar lá no caixa poçal. Tu registra com o passaporte falso. Não, mas já que o meu passaporte vai chegar no lugar verde e registrar no caixa poçal. Tu manda para a casa da tua avó. Não, não, tu manda para a casa da tua avó. Porque eles não vão prender a tua avó. Entendeu? E ela vai aceitar. Daí depois tu abre a caixa. Ela vai aceitar. Basicamente isso. O I2P pode sair. Só que o servidor está dentro da rede deles. Então é o servidor do I2P. Não, não. O servidor do IRC, do IRC, está dentro da rede do I2P. Essa é a vantagem. Então o servidor Tor não está dentro da rede. O Tor, geralmente os servidores não estão dentro da rede do Tor. Eles estão fora. Não serve para nada. Eu conheço um cara que está dentro da rede do Tor. Mas não tem tantos. Por isso que eu não recomendo usar tanto esse chat. Não é uma boa. Troca e-mail. Troca e-mail que é uma boa. Pergunte. É, tu sabe por que tem aquela página? Porque eles começaram a receber um tráfico pesado de node de dentro da rede do Tor. E eles começaram a banir. Pensando que era scan. Eles começaram a banir. Daí eles criaram esse endereço. Só isso. Não aumenta. Não serve para nada. É, mas é por isso que tem aquilo lá. Tá bom. Por isso que tem aquilo lá. Baixar conteúdo. Vocês podem baixar qualquer coisa que tem lá. Só saibam o que vocês estão baixando, né? Tipo assim, ah, vire o hacker nesses cinco passos. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que cinco passos vão virar hacker? Só usar um negócio meio óbvio. Só usar um negócio meio óbvio. Quais sistemas posso usar Tor? Linux. Unix. Android. Android. O Android vocês podem usar o Tor e vocês podem usar o i2p. Eu não recomendo usar o Tor. Eu recomendo usar o i2p. Porque eu sei que o i2p foi desenvolvido há mais tempo. O Tor eu não sei quão bom está para o Android. Mas funciona perfeitamente. Eu não quero usar o proxy do Tor. Eu vou pegar o meu Firefox e eu vou configurar na mão. Beleza, cara. Tu pode fazer isso. Realmente não recomendo tu fazer isso. Tu tem problema de cache. Se tu instalou o navegador naquele momento e tu não importou nenhuma configuração nada, tu não vai ter nenhum cache. Mas por acaso tu estava usando o navegador antes, tu ainda tem um cache das consultas anteriores. Isso pode te jogar para fora da rede. Se tu tem algum plugin ali instalado, tu pode cair fora da rede. Porque os plugins, vocês não sabem quanta magia os plugins fazem. Aqueles adblock, não bloqueia só anúncio. Eles fazem muita coisa por baixo que vocês não sabem. E atualizações do sistema. Geralmente a atualização do sistema acaba desconfigurando as coisas. Eles acabam alterando coisas e tu vai ter que configurar tudo de novo. Realmente não recomendo usar isso. Posso usar o Windows? Ou seja, ouviram a minha resposta. Serviço de compartilhamento de arquivos. Eu posso usar Torrent. Pode usar Torrent dentro do Tor. Tu pode usar o Tor para fazer consulta de peers. Então, quem que eu vou me conectar, eu posso ainda pesquisar dentro da rede do Tor. Eu não consigo baixar o conteúdo dentro da rede do Tor. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu descobri essa semana que consegue. Mas, teoricamente, não consegue. Eu recomendo sempre utilizar o Tails, que é o que eu estou usando. Vou utilizar a Proxy. Se tu conseguir achar um Proxy que tenha esses quatro carinhas aqui, tu pode usar na fé. Beleza? Se tu achar um serviço de Proxy que está usando... Tem isso aqui. Ele não loga o teu tráfego. Ele permite compartilhamento de arquivos. Então, ele vai permitir o UDP. Ele permite acesso a endereços do Onion. Que, se vocês não perceberam, alguns Proxys já estão bloqueando usar o Tor. Não pode usar o Tor em cima do Proxy. E ele faz... Ele acaba alterando os servers de acordo com o tempo. Se vocês conseguirem achar um desses, me dá um toque, que eu só conheço um. Tá? Todos os outros é meio por baixo dos panos, assim. Ataques e vulnerabilidades. Existe? Existem. São poucos? Não são poucos. São fáceis de fazer? Não são nada fáceis de fazer. Certo? A maioria dos ataques, eles tentam banir da rede. Ah, eles percebem que o usuário está fazendo alguma coisa que está alterando a rede. O próprio algoritmo já tira aquele nod da rede. Então, se o meu tráfico do Tor está passando entre três pessoas, se o carinha do meio tentar fazer alguma alteração no meu pacote, esse carinha, eles vão perceber que esse carinha fez uma alteração e esse carinha vai cair fora da rede. Certo? E ele vai cair no ranking. Daí ele não vai ter mais acesso. Porque tu cai para o final da lista do ranking e ninguém vai se conectar contigo. Certo? O Tor ainda tem uma vantagem. Aquele caminho de três que eu comentei ali, esse caminho de três aqui, ele é alterado. Em dez e dez minutos, ele busca alterar esse caminho. Então, esse carinha aqui, ele pula, vamos dizer, para esse carinha aqui. Ou esse carinha aqui, ele pula para cá. Ele busca alterar. Qual que é a vantagem que eu estou usando o pendrive? Toda vez que eu conectar na rede do Tor, ele vai calcular isso para mim. Então, ele vai ver, ah, eu nunca... Ele não tem um histórico, ah, eu já fiz esse caminho, ah, eu fiz aquele caminho. Se tu tem o Tor instalado na tua máquina, ele vai ver, ah, o cara já fez esse caminho. Vamos por esse caminho, então. Porque daí ele não precisa calcular. Tem dias que eu fico vinte minutos para conectar nessa rede. Tá? Então, tem essa vantagem. Só que no meu quesito, isso é desvantagem. Certo? Eu nunca quero passar pelo mesmo caminho. Cuidados. O que eu devo fazer lá? Quando tu for entrar nos fóruns, geralmente eles vão te pedir por um nome. Por favor, não coloque o teu nome, né? Por favor, né? Buscar e acessar tudo com o HTTPS. O cliente, no caso, já está usando o decrypt everything. Então, está de boas. Geralmente, os ataques mais famosos dentro da rede que vão te prejudicar, vem correlation attack, que não tem solução dentro do Tor. É um ataque que vai descobrir o teu IP e não tem o que tu fazer. Certo? Não tem o que tu fazer nesse cara aqui. DDoS. O DDoS, no caso, tu vai jogar um tráfico muito grande entre os nodes. Eles vão conseguir te identificar, por ser um caminho único. Mesmo se fosse dois, mas eles vão conseguir te identificar. E plugins. Tem muitos plugins que tu acaba colocando no Firefox. E esses plugins acabam avacalhando com a tua vida. Porque esse plugin busca solicitar algumas informações do usuário que tu não pode fornecer. E esses carinhas acabam vazando informação. Eu fiz um feedback aqui, qual que era o melhor, mas não me interessa. Ainda não acabou? Calma. Não. Se vocês querem ir embora, tchau. Então...